Música Olá amigos da TVL, está começando o Meia Hora Esportivo. A partir de agora vamos tratar do futebol, do esporte amador, porque estão chegando aí os Jogos Abertos de Santa Catarina e o programa hoje dedica boa parte para falar da maior competição poliesportiva do sul do Brasil. Por isso nós convidamos aqui no programa o Sérgio Galdino, que é o presidente da Fundação Municipal de Desportos, ele com toda a sua equipe, em parceria inclusive com a FESPORT, fazendo os últimos ajustes para o grande evento que começa na quarta-feira, dia 20. A semana que está terminando foi marcada pela conquista do Cruzeiro do Campeonato Brasileiro de Futebol. É o tricampeonato do Cruzeiro. Aliás, que ano mineiro esse, né? O Clube Atlético Mineiro ganhou a Libertadores de América, ainda vai disputar o Mundial de Clubes no final do ano no Marrocos, e o Cruzeiro do Marcelo Oliveira conquistou, de maneira antecipada, quatro rodadas do final do Brasileiro, o título nacional. E também já está garantido na Taça Libertadores de América. E aí ficam aquelas disputas por vagas na Libertadores, aqueles que vão fazer companhia ao náutico também começam a ser definidos nas rodadas próximas do nacional. Tem Série B, né? O Palmeiras promete ser campeão na rodada do final de semana. A Chapecoense está a um ponto de garantir o acesso na Série A, a grande novidade do futebol de elite do Brasil no ano que vem. Enfim, são esses e outros assuntos que passamos a abordar a partir de agora. Sérgio Galdino, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco, nesse que é o momento importante que antecede os Jogos Abertos. Eu agradeço, Minosso. É uma satisfação estar aqui na TVL e falar dos produtos, dos eventos que acontecem na cidade. E os Jogos Abertos, um grande desafio para todos nós, na situação de atleta, na situação de dirigente ou de espectador, nós esperamos aí, criamos uma expectativa em torno disso, que aconteça os Jogos da melhor forma possível, principalmente nas questões estruturais. E nessas questões motivaram a escolha, inclusive, do Blumenau com a desistência de Joinville. Justamente porque o Blumenau tinha e tem uma estrutura praticamente pronta. Faltava pouca coisa para ser feita, né? Isso, Minosso. Em relação aos recursos que foram repassados, se fossem outras estruturas, elas não seriam suficientes para contemplar. Nós tivemos aí um aporte, fomos parceiro do governo do Estado, juntamente com o prefeito Napoleão, o apoio da Câmara de Vereadores. Nós tivemos essa parceria e nos colocamos à disposição. Eu diria que cinco meses para organizar todo um evento dessa magnitude, ele é muito curto, principalmente nas questões de trâmites legais, que a gente tem que correr atrás, né? Nas questões jurídicas, enquanto que o evento tem uma data para acontecer. E ele vai acontecer. Mas a situação, agradeço aqui todo o empenho da equipe da Fundação Municipal do Desporto também, que ela é multifuncional, ela trabalha em todos os sentidos. Então, não é só o Galdino trabalhando nesse trabalho, mas sim toda a equipe e o apoio de outras secretarias também, inclusive da Câmara de Vereadores aí, que também nos dá o apoio, principalmente na questão da divulgação, como estou aqui hoje, na condição de representante aqui do Executivo. E tem todo esse trabalho da logística, da preparação para receber atletas, dirigentes técnicos, mas também tem, no teu caso, da Fundação Municipal do Desporto, todo um cuidado com as equipes de Blumenau, né? Que estão prontas para entrarem na competição. Além disso, o desafio, ele é em dobro, né? Além de organizar o evento, nós temos também as equipes que estão aí sob a coordenação do Cláudio Ouse. Fizemos uma reunião semana passada e hoje fizemos uma reunião técnica para isso, porque nós temos que dar suporte às nossas equipes aqui no município. Então, nós também estamos aí querendo conquistar mais um título de Jogos Abertos. Juntamente com o Itajaí, Joinville e Fleurianópolis, que são as grandes forças aí que vão fazer uma boa disputa e criaremos uma boa expectativa aí em torno do que vai acontecer nos Jogos Abertos, a partir do dia 20. É, dia 20, que é a data reservada para a abertura, né? O cerimonial de abertura, o Complexo Esportivo do SESI, mas, a partir do dia 20, entramos na edição 53 do JASC. Até aqui foram realizadas 52 e Blumenau ostenta 39 conquistas. Daí uma responsabilidade ainda maior, porque fecha o número redondo, que é o número 40, né? A 40ª edição para conquistar. Então, tem essa coisa, além de sediar em casa, brigar por essa conquista? Tem, Minúcio. Uma vez que você é sede, quando você está em casa, você tem esse compromisso. Não é uma obrigação, mas tem um compromisso moral, obrigação moral, né, de você não fazer a festa para os outros, vamos dizer assim, né? A gente acredita nisso, mas respeitando o adversário, os adversários, no caso, nós temos essa consciência que o jogo acontece na disputa, nas quadras, nas pistas, nas canchas, e o jogo é jogado, né? Embora você possa ser favorito, mas tem sempre uma condição particular. Então, são 44 modalidades em disputa, que Blumenau vai participar de 43, apenas do teatro feminino, que não tivemos inscritos, né? Mas é a maior delegação, tem a força da torcida, tem o apoio da casa, e estar jogando em casa é outra emoção. Então, isso nós vamos ter, esse fator a nosso favor. Mas, claro, são condições, tem as limitações de algumas equipes, mas nós vamos com força total e brigar aí por mais um título. No sentido de todas essas modalidades, todas elas têm alguma chance de estarem pontuando. Então, por isso que nós temos aí um grande número a nosso favor. Claro, eu diria que hoje Itajaí contratou, investiu, é uma das favoritas aí o título, então essa é uma disputa bem acirrada aí por esse título. E, claro, que se conquistar o 40º título dentro de casa, torna-se simbólico, tem toda uma simbologia, né? Então, é a 40ª edição aí que a gente está tentando, 40º título, né? Na 53ª edição, que Blumenau vai tentar conquistar mais esse título. A gente fala da possibilidade de conquista, né? Porque não é lógico, certo, é uma matemática exata que define, olha, Blumenau é campeão. A tendência é que seja por todos esses ingredientes que o senhor acaba de apontar, mas tem aquelas coisas. Por exemplo, se formos buscar o retrospecto recente, Blumenau não conseguiu o histórico do passado, onde ganhava e não tinha para ninguém, né? É que Blumenau, uma coisa, desde que eu entrei na fundação, nós não entrarmos em leilão. Nós conseguimos, nesse momento, por jogos abertos serem Blumenau, nós não precisarmos, quando convidarmos os atletas, não, Blumenau eu vou, o que eu acertar, nós estamos conversados. Diferente ele ir para outra cidade, que ele vai cobrar um outro valor. Mas existe o repatriamento dos nossos atletas, reforçamos as equipes, eu volto a frisar, Itajaí para nós hoje é uma das favoritas. Ela vem com, principalmente, ela tira um pouco a responsabilidade por não estar em casa, né? A responsabilidade passa para ser o time da casa, sempre. Então tem essa condição emocional, que vai pesar em cada jogador, então vai ter que ter um equilíbrio emocional. Isso a gente sabe, é uma condição de jogo. Mas acreditamos aí que Blumenau vai vestir a camisa, nós vamos suar a camisa e vão honrar cada torcedor, cada cidadão que for lá no estádio, no ginásio, torcer pela gente. Agora, são 81 municípios, né? Blumenau e Itajaí, consideradas, tidas como favoritas. Vem Florianópolis, vem Joinville, dentro daquela linha de tradição, nos jogos abertos, de competição. São mais de 4 mil atletas que estarão aqui, e aí se você contar técnico, dirigente, se pessoal de apoio, nós vamos ter aqui uma população muito maior do que certas cidades do estado, né? São 4 mil 700 atletas confirmados, né? Então, mais os técnicos e dirigentes, depende da comissão técnica, ela tem 4 ou 5 pessoas, mais médio, fisioterapeuta, massagista, nós passamos, com certeza, dos 5 mil atletas e dirigentes que estarão em Blumenau. Tem mais um outro efetivo que virá acompanhar, a gente estima aí que pelo menos chegue esse número a 7 mil pessoas. Então, o que movimenta os jogos abertos, ele ainda movimenta, são os dados que nós tivemos em Caçador ano passado, levantamentos estatísticos de lá, que nós tivemos esses números. E esperamos no final dos jogos abertos também apurar alguns números, né? Que a gente espera aí, principalmente, não é só o investimento ou o gasto, né? Que se fala, né? Mas que tem o aspecto econômico, turístico, positivo, que tudo isso movimenta. Então, quando se fala em eventos, né? O evento esportivo movimenta o mundo como um todo, né? Os dois eventos mundiais são os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, que são vistas por bilhões de pessoas. E os Jogos Abertos também, em Santa Catarina, ele vai ser, será acompanhado por milhões de pessoas, principalmente aí a cobertura da imprensa, de todos os senhores que estão nos acompanhando aí, mais esses jogos. Presidente, vamos fazer uma pausa nos Jogos Abertos e depois, na sequência, vamos falar dos ajustes finais, algumas obras em andamento, né? Para deixar os locais dos jogos, das competições, em dia até o dia 20. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Como eu disse no começo do programa, o Cruzeiro é o grande campeão, com quatro rodadas de antecipação. Confira aí os jogos da rodada 35, faltando com essa, portanto, quatro rodadas para o final do campeonato. Tem Botafogo e Atlético do Paraná, que vão jogar neste sábado. Curitiba e Criciúma. O Criciúma que venceu no meio de semana, venceu em casa o Atlético. Quem sabe agora derrube outro paranaense lá no Couto Pereira. Aí vai se livrar do rebaixamento. Tem Fluminense e São Paulo. Ainda Corinthians e Vasco da Gama, já no domingo, essa partida. Vitória e Santos, Cruzeiro e Ponte Preta. Cruzeiro para fazer a festa. Lá em Uberlândia vai ser o jogo. Contra Macaca, que está a caminho da segunda divisão. Portuguesa e Atlético Mineiro. Náutico e Bahia. Goiás e Internacional. Grêmio e Flamengo. São jogos agendados para este sábado e domingo no Campeonato Brasileiro. Repito, faltam quatro rodadas para o final. Só tem um oficialmente rebaixado, que é o Náutico. E tem o Cruzeiro, que de forma antecipada está comemorando o título de campeão brasileiro de futebol. Falta definir vagas nessas rodadas que restam para Libertadores. E definir os três que vão fazer companhia ao Náutico na segunda divisão do ano que vem. Galdino, nós vamos ter vários locais em Blumenau e algumas praças que foram escolhidas fora de Blumenau, inclusive, para comportar a realização dos Jogos Abertos. O Galegão vai receber algumas modalidades. E nós vamos mostrar aí as reformas que foram feitas no ginásio Sebastião Cruz. A quadra, ela toda nova, foi preciso se fazer pelo menos a quadra central, com imagens de Adir Machado e Carlos Medeiros. Inclusive o vereador Beto Tribes acompanhando ali, porque o Beto faz parte da comissão aqui da Câmara nesse trabalho dos Jogos Abertos. Ginásio do Galegão, vamos ter o quê lá? O vôlei, o basquete e o futsal? O basquete masculino e o futsal masculino. Nós decidimos aí, em conversa com a Fesport, a quadra ficou 36 por 19, em comportar os Jogos de Futsal, mais central. Nós teríamos um mando de jogo ali. E para comportar o público também, porque lá na Dering, ela também se colocou à disposição, seria muito pequena. A gente espera aí um público grande aí para acompanhar o Futsal nos Jogos Abertos. E o Futsal, divisão especial que joga a Dering, né? É a primeira divisão. A divisão especial são os outros seis, que daí acontecerão no SESI. Era mais fácil falar que era a divisão principal e a segunda divisão, mas aí começam a criar denominações. Mas enfim, é como se fosse... Esse é um detalhe também importante. Porta... As portas foram modificadas, porque se der um tumulto que esperamos que não aconteça, é só esse toque aí de leve para abrir a porta, fechar. As portas anti-pânico, né? Era uma exigência também do Corpo Bombeiros para fazer, então fizemos essa readequação. Aquela porta que você abre por dentro, ao toque ela abre. Então, embora ela esteja trancada por fora, mas por dentro ela abre. Então, ainda tem lá a iluminação, que foi... Iluminação também, também está em fase de acabamento. E outros detalhes, né? Que são os detalhes aí que... Necessários, né? São necessários ao bom andamento. Então, o basquete masculino e o futsal, os jogos, a tendência, pelo menos quando o Blumenau joga, é no período da noite. Sim, sempre o período da noite, sempre o último horário. A programação saiu ontem, está no site da Fesport, né? E no site dos Jogos Abertos, que é jasq2013.com.br. Ali também temos a tabela... Repete para o pessoal anotar. Jasq2013.com.br. Para conferir todos os cruzamentos... Os resultados, né? Porque na semana passada aconteceu um congresso técnico em Blumenau, foram definidas as chaves, o chaveamento das equipes, as modalidades coletivas, e aí agora a definição dos confrontos. Galdino, o Parque Ramiro Rieder, que o Blumenauense adora e usa para atividades, caminhadas, essas coisas, também vai sediar parte dos Jogos Abertos, pelo menos uma modalidade e duas lá. O vôlei de praia será realizado no Parque Ramiro. Nós teremos ali, está sendo refeita toda a cancha, né? A recolocação de areia, uma areia mais fina, com areia lavada. Aquela ali está muito compactada. Essa areia será transferida para o futebol de areia, porque nós temos ali um acúmulo de água muito grande, ou perda de areia. Então vai ser para reformular isso. Então uso mais um recurso aí que será investido aí, que ficará para a comunidade. Isso sempre é uma reivindicação da melhoria daquele espaço ali. Principalmente os que usavam ali as quadras de areia, são três quadras, e mais o campo de futebol. Ali é a modalidade de vôlei de praia feminino. Feminino e masculino. O masculino também? Sim. Descartaram o Bela Vista? O Bela Vista é que tem uma fase qualifying. A primeira fase será no Bela Vista, mas depois a fase final da modalidade acontecerão aqui no Parque. Os dois troféus serão disputados ali. E qual a condição de Blumenau, seja no masculino ou no feminino do vôlei de praia? O masculino, até participou de um campeonato estadual no último final de semana, foi campeão. É de momento, as nossas duas duplas têm condições de chegar nas finais. O nosso feminino é uma dupla nova, mas no masculino é uma dupla, o Moisés e o Silvio. São muitos nomes, o Moisés e o Silvio têm uma ótima chance de figurar entre as primeiras. Vão disputar. Jogando em casa, acho que tem uma motivação maior. Acredito que possam conquistar um troféu nos Jogos Abertos. Olha, se falou muito da pista de bicicross, né? Que chamam de BMX. BMX. É tudo a mesma coisa? É a mesma coisa. O bicicross, o BMX, né? É uma modalidade, uma prova que é disputada no circuito, tem que ter os seus obstáculos ondulados, tipo um motocross, né? Só que é uma bicicleta que ela tem que trabalhar em situações de circuito. É, e essa é uma obra considerada por muitos como um legado que vai ficar para a comunidade ali da 1º de janeiro, né? E que foi, gerou em torno dela uma polêmica tremenda por conta da definição do local. A prova correu o risco até de ser disputada em Jaraguá do Sul, mas encontraram um local, as máquinas estão aí trabalhando, inclusive a prova acontece no dia 29, então haverá tempo suficiente para ficar em dia essa obra, né? Sim, nós temos várias máquinas trabalhando lá, a federação está nos dando suporte. O problema inicial sempre foi a escolha do terreno e quando se escolhia ele tinha algum impeditivo legal, principalmente em cotas, você está falando uma área, nós estamos falando aí uma área de quase 5 mil metros quadrados. E um lugar ali que pega a água, que é uma coisa? Isso, então quando é uma movimentação de solo, ela tem que ter uma autorização. A água tem gente, fica claro. Então todo esse material que está sendo usado é do local, ali era uma área que antigamente usava como descarte, né? Principalmente depois de 2008. Então nós reaproveitamos, onde foi cortado ali o campo do Real Madrid, tinha muito entulho ali, foi tirado muito entulho, lixo mesmo foi retirado ali e nós estamos trabalhando nesse local com o material que nós encontramos no local mesmo. Então a montagem está sendo ali. Foi baixado o terreno, o nivelamento, porque tínhamos que respeitar as cotas de enchente. Então tudo isso, a autorização da FAEMA, todo o projeto está sendo supervisionado nesse sentido. Então conseguimos a autorização aí na 1º de janeiro e ficará um legado para a comunidade. Existe uma associação já fazendo contato com o próprio colégio, Max Tavares, ali para envolver aquelas crianças ali que usam de forma segura o equipamento. Esses recursos para viabilizar essa obra são do município? Tem apoio do governo do estado? É do governo do estado. A Federação Catarinense de Ciclismo tem alguma participação? Ela só com a supervisão técnica e homologação. Nós investimos o recurso. Ela é que dá toda a sustentação ali técnica naquele momento. Então ela é que direciona as máquinas. Então tem um técnico ali que está integralmente ali à disposição para fazer orientação. E esses recursos são do governo do estado por ocasião dos Jogos Abertos. É um recurso aí que é uma reivindicação aí de décadas de um segmento de um equipamento desse porte que nós teríamos que ter em Blumenau. E graças a Deus aí com a vinda dos Jogos Abertos estamos conseguindo construir. E não é só a modalidade de ciclismo contemplando o biciclose, porque tem outras modalidades do ciclismo, né? Em disputa no JASC são quantas? Cinco? Nós temos o quilômetro contra o relógio, né? O individual. Temos o downhill. Downhill é a descida de montanha. Temos o cross country, que também será realizado aqui no Fidelis, no terreno aí de um atleta nosso. E a estrada, né? Que será... Nós faremos aqui a resistência, né? Que será aqui no anel viário com a chegada no portal. Então são cinco provas do ciclismo que definem o troféu geral. Então é uma modalidade muito complexa que tem que ter os espaços aí adequados para que se realize o evento. Galdino, eu sei que você, eu, todos nós estamos torcendo para o futebol de Santa Catarina dar aquele salto, né? Para chegar à primeira divisão. O Havaí estava dando bom sinal, o Joinville no caminho, estão ficando para trás, o Figueirense depois que ganhou o Clássico está ali perto. Mas é a Chapecoense que está a um ponto do acesso à Série A. Faltando três rodadas, nove pontos sem disputas, não há como tirar da Chapecoense. Vamos conferir, a propósito, a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, marcada para este final de semana, já nesta sexta-feira. Como é feriado, tem jogo à tarde. Guaratinga, Itaí, Ceará, teremos as 19h30, ABC e Asa, Icazi e País Andu, Chapecoense e Bragantino, é um jogo para confirmar o acesso da Chapecoense, neste sábado 4h20, lá no Indicontá, Palmeiras e Boa Esporte, é para o Palmeiras, ergueu o troféu, porque já subiu, falta ganhar o título, confirmar. Tem Havaí, América, Potiguar, tem América Mineiro e Atlético de Goiás, Esporte Paraná, Clube, confronto direto, né? Por uma vaga, São Caetano e Joinville, Oeste e Figueirense, lá em São Paulo, às 9h da noite deste sábado. Virando a página, para conferirmos a classificação, que tem o Palmeiras 73 pontos, Chapecoense 65, Esporte e Casa Ceará com 56, o Figueirense tem 55, Joinville e Havaí 53, o América também 53, o Paraná Clube, que perdeu em casa essa semana para Chapecoense por 1x0, estacionou aí no 51. definido o Palmeiras e Chapecoense, olha que turma enorme brigando pelas outras duas vagas, né? É grande, o Chapecoense é um empate, então. Há um empate, faltam nove pontos, né, porque estão três jogos em disputa e tem um pontozinho só para garantir o acesso. Acho que ela sobe, né? Belo trabalho lá do técnico Gilmar Dalpoço, do presidente para ouro, da torcida, o Estina, toda aquela região merece pelo trabalho. começou da D, subiu para C, degrava, degrava, um atrás do outro, está chegando na Série A. Bom, voltando então aos locais das provas, dos jogos abertos, inclusive das modalidades coletivas. Vou mostrar aí a Sociedade Esportiva Vasto Verde, que é o local que vai abrigar várias modalidades. Por exemplo, no ginásio Nelson José Buzarello. Nós teremos ali o basquetebol feminino e o futsal feminino, são duas modalidades coletivas que estarão disputando ali. Ainda temos as quadras de salão, né? Perdão, as canchas. Salão feminino, no caso. Salão feminino e temos a cancha de bocha, né? A bocha é a divisão especial e também tem a primeira divisão e a divisão especial. Nós estamos na primeira divisão. Temos chance de ser campeão nessa modalidade, que será disputado ali no Vasto Verde. Ela foi toda reformada, né? As equipes estão ali, estão treinando e esse final de semana tem um apronto, tem uma competição ali com o pessoal da primeira divisão para ter o conhecimento adequado da quadra, da cancha. O Bolão 16, o Bolão 16 será disputado o Bolão 16 masculino e feminino. Então, o Vasto Verde, depois do SESI, é a segunda instalação que mais vai receber modalidades e troféus em disputa, né? Então, o Bolão 16, nós temos chance de conquistar o título nas duas modalidades. Nós, ano passado, fomos vice nas duas, lá em Caçador. E esse ano, jogando em casa, é claro, tem a questão da superação. É muito o estado emocional dos atletas, mas a equipe está muito bem, treinaram muito nessas canchas e também brigam aí pelo título de campeão nos Jogos Abertos. Aldino, antes de exibirmos algumas cenas do SESI, que vai ser o palco da abertura e de outras competições, eu quero registrar aqui o jogo do Blumenau, que aconteceu na quarta-feira lá na cidade de Lages, no Vidal Ramos Júnior, com 2.681 pessoas que pagaram ingressos, fora os associados que estiveram lá, casa cheia, para a vitória do Internacional sobre o Blumenau por 2 a 0. E no domingo, 5 da tarde, no SESI, o jogo de volta, Blumenau e Internacional. O Blumenau precisa vencer o jogo, pode ser de 1 a 0, 3 a 0, não interessa, não tem saldo de gols nessa fase do retorno. Tem que ganhar o jogo para provocar a prorrogação e aí a vantagem será do Blumenau, que fez melhor a campanha no retorno. Então, o Blumenau precisa ganhar no tempo normal e empatar na prorrogação. Do contrário, outro resultado dá o título do retorno ao Internacional de Lages e, como consequência, o campeonato termina, porque o Inter que ganhou o turno, ganhando o retorno, será campeão direto e assegura o acesso de maneira certa para a divisão especial no ano que vem. Então, torcedor do Blumenau, alô você, tem que ir para o estádio nesse domingo. Vamos às cenas que nós temos aqui sobre o estádio do SESI, o complexo esportivo do SESI, que você mencionava há pouco, que vai ser um dos pontos de destaque para a realização de algumas modalidades, inclusive a abertura. Vamos inaugurar, enfim, a pista sintética do SESI, né, Galdino? É, ela vai receber pela primeira vez um evento estadual, onde nós, no importe de jogos abertos, um equipamento de primeiro mundo. ela tem certificação B da Federação Internacional, ela só não é A, porque teríamos que ter outra pista de 400 metros, mas ela é o mesmo material do estádio de Berlim, ela será toda equipada e, pela primeira vez em jogos abertos, uma cidade-sede, o atletismo será realizado em pista sintética e não vamos ter o problema das chuvas. Pode chover. Pode chover. Até para os atletas, podem ficar na arquibancada, a área de aquecimento também tem uma pequena cobertura. Aliás, por falar nisso, olha que bela a arquibancada aí, para o lugar para o pessoal assistir também, né? Sim, vai ser o melhor equipamento de todos os tempos aí, por jogos abertos hoje, falando em jogos abertos. Pista sintética, arquibancada, né, toda a estrutura que o SESI ali nos coloca à disposição. Antes de... nós já tivemos ontem uma reunião com a Dalila, que é gerente do SESI, se colocou toda a disposição para que o SESI nos dê todas as condições, como a piscina também, o placar eletrônico está sendo reformado, todo revisado, né, não reformado, revisado, aí também a piscina aquecida do SESI receberá a natação, a qual nós também temos chance aí, lá no atletismo masculino, temos chance de ser campeões também, e natação masculina também, brigamos ali pelo pódio, e o nosso feminino também é favorito ao título dos jogos abertos. No complexo do SESI, além do atletismo, natação, tem outras modalidades lá? Temos, temos o handebol masculino e feminino, e o futsal da divisão especial, e além da ginástica masculina e feminina. No SESI teremos nove troféus em disputa, só no SESI, então é o maior local que receberá modalidades. A gente colocou aqui algumas imagens, né, que a nossa equipe produziu de locais onde vão abrigar algumas modalidades, mas nós temos outros locais na cidade que vão sediar, vão receber modalidades dos jogos abertos de Santa Catarina. Estamos já sobre a hora. Sobre a abertura, o cerimonial, no dia 20, tem alguma coisa em especial que dá para deixar aqui, criar uma expectativa para o telespectador? Olha, nós acreditamos que a expectativa principal tem que ser a emoção, principalmente a surpresa de quem vai acender a tocha, vai fazer o juramento, nem o atleta sabe ainda. Nós pegamos uma relação de indicações e ele vai saber só no dia, talvez no dia ou um dia antes, mas ele vai estar presente. Nós queremos contar uma história, mexer com a emoção dos jogos abertos. Não é aquela situação, é uma hora e meia, é 20 horas, queremos começar. A entrada é franca, todos estão convidados, a população do climonial está convidada a nos prestigiar, participar da abertura, onde quem for lá, com certeza vai sair com um sentimento de uma emoção de que os jogos abertos, para nós, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso dia a dia, principalmente com nossas crianças e atletas. E aqueles que já passaram, como o Romeu e eles, um dos que já foram homenageados aqui conosco, lá no lançamento em Florianópolis. Então nós queremos transmitir isso, a emoção dos jogos abertos para toda a comunidade de Blumenau e o estado de Santa Catarina. Galdino, muito obrigado. Eu sei que o assunto demanda de outras conversas. O desejo de que os jogos sejam exemplares em termos de organização, de competição e de que Blumenau possa, nas modalidades em que participa, subir num lugar mais alto do pódio, de que a nossa gente prestigie este, que é o maior evento poliesportivo do sul do Brasil. E assim, o Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A você, um bom feriado, bom final de semana. E aí E aí E aí E aí E aí